E hoje a resenha completa de um dos perfumes contratipos, inspirados, mais espetaculares já lançados na perfumaria nacional, Regnum Opus da In The Box Perfumes, inspirado no Leiton Exclusif Parfums de Marlin. Vem comigo! E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros! Tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. E hoje chegamos aos 550 mil inscritos. Parabéns, né? Parabéns pra nós todos, pra mim que apresento aqui, mas principalmente pra vocês que fazem do canal Júnior Barreiros um dos maiores canais de perfumaria do mundo. A tropa JB já é a tropa mais perfumada do Brasil. Mas não se esqueçam, vocês também fazem parte da tropa mais perfumada do mundo. Hoje somos top 3. É, meu amigo, top 3 do mundo todo. E pra comemorar esse feito especial, nada melhor que trazer um dos melhores perfumes contratipos já lançados no Brasil em todos os tempos. O perfume Regnum Opus da In The Box Perfumes, lançamento da In The Box em 2021. Perfume esse inspirado num perfume de nicho espetacular. Esse daqui. Leiton Exclusive Parfums de Marley. Gente, se vocês gostam de perfumes amadeirados de verdade, que são imponentes, que são marcantes e acima de tudo, que tem performance avassaladora, vocês vão se apaixonar no novo Regnum Opus da In The Box Perfumes, tá bom? Então não perde tempo. Já no início da resenha, se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho pra receber as notificações de novos vídeos. Deixe nos comentários também se você já conhece esse perfume, quais são os seus perfumes favoritos da empresa In The Box Perfumes, que é uma empresa que fabrica perfumes contratipos de excelente qualidade. Tem a linha própria deles também, mas hoje a gente foca aqui entre os perfumes contratipos. Deixe aqui nos comentários, vamos trocar ideia e bora começar a resenha. Esse perfume foi lançado fazendo parte da linha de edições limitadas da In The Box Perfumes. As edições limitadas têm essa característica de uma etiqueta cromada, toda bonita, espelhada, tá vendo? E também caixas diferenciadas. Caixas na cor branca, também aqui, circundadas por esse lado cromado aqui diferenciado, beleza? Só pra vocês terem uma ideia aqui, esses são os contratipos tradicionais. Uma etiqueta entre branco e cinza, tanto os masculinos quanto os femininos. E aí a edição limitada tem aqui, ó, todo cromado, escrito, né, Limited Edition. Esse é um dos melhores perfumes contratipos que eu já senti até hoje, em toda a minha vida, gente. Eu uso perfume contratipo desde a década de 1990. E eu não consigo me lembrar de algum perfume que tenha mais qualidade do que essa fragrância aqui. Eu vou borrifar na pele, olha só. Inclusive os borrifadores da In The Box foram alterados também, tá? Melhoraram muito. Você que não era muito fã dos borrifadores dos perfumes da In The Box, saiba que eles melhoraram assim, de maneira significativa, os borrifadores dos perfumes deles. Eu fico pensando, como é que pode um perfume custar isso? E se parecer tanto com um perfume de nicho caríssimo, e ter uma qualidade tão absurda de cara. Você jamais vai borrifar essa fragrância e falar, pô, é um perfume barato. Não. Nem você que comprou e nem as pessoas que sentirem o perfume em você. Ele tem uma qualidade absurda de matérias-primas. Eu não sei como é que o pessoal da In The Box conseguiu engarrafar isso no preço que estão vendendo. Sinceramente, gente, é só sentindo esse perfume na pele pra vocês entenderem e saberem. Até pessoas que não entendem muito de perfumaria vão notar isso de cara. e falam, caraca, tem cheiro de perfume caro, tem qualidade de matéria-prima, não tem cheiro de álcool, sabe? É uma coisa assim, é um conjunto de coisas que fazem com que esse seja um dos perfumes que mais chama atenção em todos os tempos, na perfumaria inspirada, né? Entre os perfumes contratipos lançados no Brasil. Ele tem uma saída bem amendoada e você já nota aqui uma carga amadeirada bem intensa nessa fragrância. Esse é um perfume, gente, lançado em 2021, mas ele é como se fosse um flunker de um dos maiores sucessos de venda da In The Box Perfumes, que é o perfume Lorde Town. O Lorde Town foi lançado e inspirado no Leighton, tradicional, parfum de Marley, que é uma fragrância mais romântica, mais sedutora, mais sexy, mais frutada, tem um lado aromático de lavanda, é um perfume num amadeirado mais esverdeado. Tanto o Lorde Town quanto o Leighton tradicional, né? São perfumes mais adocicados, mais focados nesse lance da baunilha, uma cremosidade de amêndoa, de sândalo. Essa é a característica do Lorde Town e do Leighton tradicional, Leighton lançado em 2016. E aí, em 2017, o Parfums de Marley lançou o Leighton Exclusive. É como se fosse o Leighton tradicional mais maduro, mais imponente, mais viril, mais másculo, um perfume com uma carga amadeirada bem mais intensa e uma nota animálica de civeta, que tá sempre muito presente aqui do início ao fim. A civeta é uma nota, é um ingrediente sempre muito desafiador na perfumaria, mas como foi combinada com madeiras e com baunilha, sândalo, amêndoas, fez com que esse perfume, assim, pelo menos na minha concepção, não se tornasse tão desafiador assim. Não se tornasse um perfume tão difícil assim. Pessoas que gostam de fragrâncias amadeiradas de verdade, sempre se identificam muito bem com essa fragrância aqui. E foi exatamente isso que a In The Box Perfumes conseguiu transferir pra cá. Impressionante, gente. Uma abertura com esse toque amendoado bem interessante, uma cremosidade amendoada. Não é tão frutado quanto o Lorde Town no início, quanto o Leighton tradicional. Ele já tem um comportamento mais amadeirado e mais esfumaçado também. Tudo isso sendo levemente amenizado por um gerânio, uma lavanda, alguns acordes um pouco mais aromáticos. Esse amadeirado esverdeado que tá presente no Lorde Town e no Leighton também tá presente aqui. Então o DNA do Lorde Town tá presente aqui. Tem baunilha, tem patchouli, tem o musgo de carvalho, tem esse amadeirado meio esverdeado do Lorde Town presente aqui. Mas aqui menos doce, uma carga amadeirada bem mais intensa, mais esfumaçado e com a nota de civeta que dá o tchan nesse perfume. É o toque especial dessa fragrância. É o diferencial desse perfume. Essa carga mais animálica, só que ao mesmo tempo com um lado de sedução não tão juvenil. Ele traz uma carga de sedução de um homem, de uma coisa mais máscula, mas no sentido de passar virilidade pra fragrância. Tudo isso combinado com um toquezinho de madeira de ute, que é perceptível sim, mas não é uma nota dominante na fragrância, que ela serve mais pra reforçar esse toque amadeirado da fragrância. Não é uma estrela do perfume. A madeira de guaiá que dando uma esfumaçada muito interessante pra fragrância. E aí tem a madeira de sândalo, tem a baunilha, tem o lado ambarado, mais aquecido, o que faz com que esse perfume seja uma fragrância mais pra climas amenos. Outono, inverno, clima mais frio, ambiente noturno. Você até pode utilizar essa fragrância no dia a dia, se gosta de perfumes assim, mas vai precisar controlar muito bem o clima do local que você está. Já tem que considerar utilizar a fragrância em ar-condicionado, porque no calor não dá. Ele acaba desandando. Até porque é um perfume de uma performance muito alta. Gente, esse contratipo fixa 11, 12 horas na pele e exala forte aí por umas 2 horas e meia, 3 horas. É realmente uma bombinha. Em dúvida alguma é o tipo de fragrância que até você tem que ter cuidado assim com as borrifadas. Dosa bem as borrifadas porque ele pode ser invasivo. Ele é um perfume marcante em todos os momentos. Onde você chega as pessoas notam. Não é um perfume que passa desapercebido ou despercebido pelas pessoas de maneira nenhuma. Se você gosta de chamar atenção, se você é o tipo de pessoa que, pô, eu gosto quando eu chego assim, as pessoas perguntam que perfume é e tudo mais, essa é uma fragrância que você deve considerar ter na coleção. É um perfume que rende elogios. Uma fragrância que não tem nível de desafio muito grande. Mas é importante deixar claro pra vocês que é o tipo de perfume que agrada os fãs de perfumes mais amadeirados. É difícil pra mim citar fragrâncias hoje amadeiradas mais modernas porque toda vez que a gente fala de perfume amadeirado, as pessoas pensam logo em Ultramale, Versatieros, One Neelion. Esse não é o tipo de fragrância que agrada a esse público. Mas também não é o tipo de perfume amadeirado mais raiz. Não é no estilo polo verde, não é no estilo couros de Yves Saint Laurent. Ele fica mais no meio do caminho, como se fosse um Encrenoir Sport de Lalique. Eu acho que nem o Encrenoir tradicional, que é um perfume amadeirado mais obscuro. Aqui a gente tem a baunilha, como se fosse, vai, um estilo de Encrenoir mais adocicado. É mais ou menos essa pegada, sabe? Então é o tipo de fragrância que agrada muito as pessoas que gostam desse estilo de perfumaria. Um Armani Code profumo, que é um perfume amadeirado, adocicado, que chama a atenção também por esse aspecto mais maduro. É mais ou menos nesse estilo. Que contratipo, gente. Que perfume espetacular. Não tem como não indicar pra vocês conhecerem. Se lançarem nesse desafio, se de repente não for comprando frasco grande, buscando uma alternativa através de decantes no site guidodecantes.com.br, que vende decantes de perfumes contratipos, mas ele é um show de perfume. É o tipo de fragrância que você utiliza, vai sentir o tempo todo, não vai te enjoar e faz com que você queira sentir mais e mais o tempo todo. Tem um lado meio de resina na secagem da fragrância. É um perfume de um adocicado mais balsâmico, nunca num doce gourmand, doce com cheiro de bolo, cheiro de doce, de coisa comestível, não. É um adocicado balsâmico, sempre muito presente e sempre com uma carga amadeirada, animálica, o tempo todo. Com alguma pontinha de frescor de gerânio, uma coisa meio alavandada, tentando fazer com que ele tenha um pouquinho mais de versatilidade, mas o fato é que ele não tem na versatilidade sua arma principal. E sim o peso que a fragrância traz. O peso imponente, marcante, de homem de negócios, de homem bem sucedido, de homem que sabe o que quer, que é dono de suas decisões, que é dono da sua vida, que sabe o que fazer em todos os momentos, mesmo nos momentos de maior dificuldade. É esse tipo de fragrância que esse cara pode cheirar. Aquele tipo de perfume do seriado Mad Men, sabe? Do Don Draper. Se alguém já conheceu o personagem Don Draper do seriado Mad Men, esse perfume tem essa característica de cidadão, de homem, tá? Gente, amo, sou apaixonado. Vou deixar o link na descrição com o cupom de desconto pra vocês. Parabéns em The Box Perfumes. Que fragrância espetacular vocês lançaram. Mas do mesmo jeito que eu tô dando parabéns, eu vou criticar vocês se vocês tirarem esse perfume de linha. Já vou deixar isso muito claro pra vocês, tá? Somos amigos, somos parceiros, Mas uma fragrância como essa, em edição limitada, saindo de linha, a mesma crítica que eu faço pro Boticário, pra Natura, pra empresas internacionais que descontinuam suas fragrâncias, ou que reformulam pra pior seus perfumes, a mesma crítica que eu faço a eles aqui no canal, vou fazer a vocês também. Um perfume desse, desse quilate, desse nível, dessa qualidade, não se tira de linha. Isso aqui é uma porta de entrada, é uma apresentação do luxo que a In The Box pode nos oferecer. Mesmo em se tratando de perfumes contratipos, que tem muito preconceito. Muita gente tem preconceito com perfumes inspirados, contratipos, sabe-se lá Deus por quê, mas tem. Eu digo pra vocês, quando essa pessoa que tem preconceito sentiu uma fragrância como essa, muda a sua concepção quanto à qualidade dos perfumes inspirados. Então um perfume desse não pode sair de linha e não pode ser reformulado. Se acontecer isso, eu vou bater em vocês, eu vou criticar vocês. Com certeza absoluta. O link tá aqui na descrição com cupom de desconto e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Quem gostou, se inscreve, deixa o like e volte sempre ao canal JB, a maior referência em perfumaria do Brasil. Goste você ou não. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente.